Qual a tua opinião sobre o imposto? Qual o imposto? Imposto de renda, imposto embutido em produtos, imposto IPTU. Inclusive a questão da propriedade privada também. Se existir IPTU, não existe propriedade privada. A propriedade privada, em todas as épocas, ela sempre foi a expressão plena de todos os direitos reais. Hoje a propriedade privada na Constituição Brasileira, ela tem como seu fundamento e limite a função social, que é definida pelo governo. Você não paga o IPTU, você é tirado da casa. O governo que você paga o IPTU, ele pode tirar, se ele achar que é interesse público, saia e vai lhe dar quanto ele disser que é. Ele que diz quanto vale a sua casa, porque inclusive ele vai dizer quanto é que você tem que pagar para continuar ali. Se você tem que pagar uma quantidade que você não define para continuar ali, o nome disso é locação, não é propriedade. O IPTU é um aluguel para o governo. É um aluguel para o governo, o dono é soberano. Se eu que digo quanto, quando e como você tem que me pagar e quanto é o valor da sua casa, não é você que é o dono da casa. Pior do que isso, como você pode usar o terreno. Você pode fazer o prédio que você quiser, utilizar como você quiser o terreno na cidade. Você pode fazer casa, loteamento, comercial, industrial. Não, você não define o uso. Os caras podem inclusive mudar de ideia, proibir o uso posterior. O cara pode inclusive, você está fazendo uso legal, dizer não, a gente tem um interesse público em passar a rua aqui e derrubar a sua casa, desapropriação. Inclusive um dos textos que eu apresentei lá é a solução do Holdout Effect. Tem inclusive soluções negociais superiores do que a própria desapropriação. Quem quiser tem os textos lá no Substack. Então propriedade privada não existe no estado atual? Você tem direitos. Propriedade privada de verdade é só o Bitcoin. A única coisa que não pode ser tirada de você é o Bitcoin no Brasil hoje. E o imposto de renda tu considera roubo com a maioria dos anos? Ele é mais imoral do que a escravidão bíblica. A escravidão bíblica, a escravidão bíblica ela é muito mais moral porque ela é fundamentada. Você se torna escravo na Bíblia, se você matar alguém e não puder pagar, se você matar um pai que sustenta cinco filhos, esses figurinos vão ter que ser sustentados por alguém. Vai ser pelo seu trabalho escravo, não é assim que é a escravidão bíblica? Você fez uma dívida e não pagou, você vai pagar com sua escravidão bíblica pelo tempo determinado de você produzir aquilo que você devia, não é isso? O imposto de renda é uma dívida do seu trabalho que você não tem nenhum fato, você não cometeu nenhum ilícito para dever aquilo, não é isso? Tipo essa empresa aqui, a gente dez anos atrás aprendeu a fazer podcast, a gente conseguiu público, a gente juntou dinheiro, comprou, fez o estúdio aqui e agora a gente paga uma bala. Paguei hoje, inclusive. O governo arrecadaria mais. Não existindo imposto de renda. O imposto de renda é um mecanismo de engenharia social que foi criado junto com o FED para impedir que os escravos acumulem patrimônio. Tem uma brincadeira com a Dias que Aston tinha dito que a força mais poderosa do universo era o juro composto, que você bota uma besteirinha lá e vai dobrando, dobrando. O imposto de renda faz a mesma coisa, só que inverso. Tira a cada dez anos 20% do que se... Se imposto sobre patrimônio e imposto sobre renda não aumentam a arrecadação, eles diminuem. Eles não têm natureza arrecadatória, eles têm natureza escravizatória, eles querem impedir que os seus filhos sejam inteligentes, ricos e independentes. Isso é uma política de engenharia social para a sua destruição financeira. Então acho que ele foi criado com esse objetivo. Com esse objetivo, com certeza. E a gente chama a civilização do passado, do Egito antigo que tinha escravo, de atrasada, né? Como eles eram atrasados, olha a escravidão lá. Vem cá, alguém que está me ouvindo aqui, se eu estiver enganado, me repita nos comentários. É errado uma pessoa ser escravizada porque matou um pai de família para ele ser forçado a trabalhar para pagar os filhos do cara que não tem mais sustento, que o pai sustentava. Isso não é lógico, isso não é razoável. A questão é que hoje em dia eles dizem ah, o Estado vai segurar, não é isso? O Estado vai segurar? O filho do trabalhador que foi assassinado? É para feber. O Estado vai segurar a comida de graça e advogado para o vagabundo, não é isso ou não? É mentira o que eu estou dizendo aqui? Sim. É mentira? Não. Então tu considera o imposto de renda mais imoral do que a escravidão? Mais imoral do que a escravidão bíblica. Eu considero mais imoral do que a escravidão bíblica. Eu considero mais imoral. Existe uma lenda sobre o consórcio medieval, de você ter que ceder sua mulher primeiro e tal. Isso é uma coisa lendária, não existe muitos registros de verdade sobre isso. Mas se existisse, você ter que deixar o cara possuir sua mulher antes de você deflorar ela e o imposto de renda ainda seria mais imoral. Porque isso é só uma vez, né? Outro cara vai continuar lhe metendo a vida inteira, não é isso ou não? Paguei hoje, inclusive, o imposto de renda. Ah, eu pensei que você dizia que pagou o Prima Notch hoje. Não. Foi pior que isso. Foi pior que isso. Vamos ver umas perguntas aí? Bora. Tem áudio aqui. Passando pelo Marcos. Boa tarde, Thiago, Arthur, Renatão. Sou muito fã de vocês três. Muito bom ver vocês tudo junto. Eu queria perguntar do Renatão o que ele responde para as pessoas que falam que é uma falha ética dele ser ANCAP e ao mesmo tempo ser funcionário público. Como ele argumenta contra isso? Boa. Na União Soviética em Cuba, quem não é funcionário público morre de fome, não é isso? Eu moro na Bahia. A Bahia tem o domínio do PT ao dobro do tempo que o Brasil, não é isso? Não existe iniciativa privada no lugar onde eu vivo. Eu vou viver de quê? Se eu não fosse servidor público, eu não tivesse porte de arma, carteira e tal, eu não estaria aqui. Eu teria ido embora e você não estaria recebendo a verdade aqui em português, não é isso? Diretamente de São Paulo. O único motivo de eu morar no Brasil é ser servidor público. Eu não vejo problema nenhum em nenhum anarcocapitalista ser servidor público. O servidor público tira a riqueza do monstro e são pessoas que têm acesso a uma fração do poder do Estado e se você respeitar as leis divinas e as leis naturais, você ainda pode melhorar a sociedade e melhorar a vida das pessoas. O meu trabalho é tirar bebê vivo e morto do para-brisa, certo? É entrar na casa do pedófilo para revirar o lixo atrás de camisinha com sangue e sêmen da vítima e do vagabundo. Alguém vai ter que fazer isso com ou sem Estado, não é isso? Todos os dias, meu trabalho é chegar lá e devolver o carro do entregador de Uber que teve a moto roubada e do caminhoneiro e do Uber que teve o carro roubado. Eu devolvo a dignidade, o patrimônio, às vezes, de gerações acumuladas. Isso que eu faço vai ser feito com ou sem Estado, não é isso? Eu não vejo problema nenhum. Você está fazendo pelo bem da ação em si e não pelo fato de ser uma coisa estatal? Não, tipo assim, eu sirvo ao Estado, não ao governo. Eu sou um concursado, eu não tenho um cargo comissionado nenhum. Então, eu só preciso cumprir a lei. Eu preciso cumprir a lei. E se eu cumprir a lei corretamente, eu estou ajudando a vida de várias pessoas e, ao mesmo tempo, tirando o dinheiro de uma instituição e tirando o dinheiro e poder de uma instituição satânica. Quem age de maneira imoral é a pessoa que tem tesouro direto, que compra ações, que empreende licitamente, que dizem, não, eu sou limpinho, eu faço tudo privado. Beleza, você faz tudo privado e você dá dinheiro no final que você fortalece o Leviatã. Eu enfraqueço o Leviatã, não é isso? Todos os juízes, todos os auditores fiscais, todos os policiais que acreditam em Jesus, que acreditam no PNA, que acreditam na lei natural e que exercem seus cargos respeitando a lei de Deus, eles estão tirando riqueza do Leviatã e reduzindo o mal que pode ser produzido pelo Estado, não é isso? Mas o policial não é o grande guardião desse Estado maligno que nos persegue? Depende da maneira com que ele exercer o seu cargo, não é isso? Mas se a polícia te mandar fazer um negócio que tu sabe que é moralmente errado, tu vai ter que fazer porque o Estado mandou, não? Foi o que eu perguntei a você, você disse que não. Eu perguntei, a polícia acha um monte de coisas de pedófilo em sua casa e tem uma ordem de prisão contra você na delegacia. Você se apresenta? Você disse que ia se apresentar ou não? Hum. Você ia lá se apresentar? Então. Você disse que não se apresentava, não é isso ou não? Então. Você se apresentava ou não? Depende da situação. Essa situação que eu tô lhe dizendo agora saiu na televisão que na casa de Petri foi encontrado material de pedófilo e inclusive ele comendo criança. Você vaza ou você vai lá? Não, não fui eu não. E tem uma ordem de prisão pra você imediata. Pra você ir pra conhecer Bangu. Você vai se defender, se apresentar ou vai cair fora? Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele nasceu, Herodes ordenou o assassinato de todos os bebês naquela cidade, não foi? Ele fez o que? Ele ficou esperando? Jesus fez o que? Mas eu não vou lá porque eu sei que a polícia é o braço do Estado. Que você vai ser estuprado até as horas, não é isso? Porque a polícia que é o braço do Estado vai me prender. Na verdade, não é nem a polícia. Você vai se apresentar ao judiciário, não é isso? Você vai ficar cinco minutos na polícia e assinar o negócio e ir pra cadeia, não é isso? Então, exato. Mas o Jesus fez o que? Quando o Estado deu uma ordem ilegal e demoníaca de assassinar os bebês. Os anjos ordenaram o que? A José e Maria. Sai fora e só voltar quando Herodes tivesse morrido, não é isso? Quando a ordem diretamente afetar a sua liberdade, a liberdade de sua família, a vida de sua família, quando a ordem satânicas, você sentir que tem algum anjo, que tem sinais indicando que é pra você cair fora, rapaz, é melhor ouvir, não é isso ou não? Hoje, hoje, nesse instante, eu ainda me sinto relativamente seguro no Brasil. Na hora que eu não me sentir relativamente seguro no Brasil, é hora de ir embora, não é isso ou não? Há quanto tempo trabalha como perito criminal? 16 anos. 16 anos. E o que te levou pra essa profissão? Rapaz, eu me inscrevi num concurso no Judeu Minuto, velho. A questão é... Fudeu. Inclusive, é um concurso que acontece há 11 anos e sobra a vaga. Porque tem uma prova que cai cálculo, cai direito, como é que chama? Cai questão de... Qual a diferença de cromatografia química e gasosa? Você não estudou? Você não estudou? Nem um minuto. O problema é que eu tinha feito faculdade de engenharia, de direito, eu tinha noção de contabilidade. O problema? De várias... Eu sabia várias matérias recém-formadas de faculdade, de materiais, de laboratório. Então, tipo assim, eu tinha noção de matérias. Não tem como estudar pra um concurso desse. Você tem como estudar pra um concurso que cai química de laboratório, cromatografia líquida, gasosa, cálculo avançado, integral dupla. Aí tem contabilidade avançada. Eu errei todas de contabilidade. Tinha noção de contabilidade. Tudo de avançado, de programação, de cobol. Tipo, não tem como estudar pra um negócio desse, né? Ou você sabe aquilo de base ou você não sabe, né? Isso ou não. E como é que é essa experiência de perito criminal? Tem alguma história que te marca da tua passagem? Rapaz, tem dezenas. 16 anos. Rapaz, tem dezenas. Dezenas. A parte que mais me traumatizava é quando eu trabalhava em acidente de veículo. Porque com vagabundo, você não sente empatia com vagabundo. Normalmente, até um policial morrendo, ele é um homem adulto que sabe que a regra é aquela, não é isso? O problema é quando você pega um bebê do Parabrisa vivo ou morto, você tá vendo que o bebê não tem culpa nenhuma. As pessoas que estão no trânsito, elas não têm a opção de não usar o trânsito, não é isso? As coisas que mais me afetaram foi acidente de veículo, família na ferragem, um vendo o outro morrer. Você chega lá e vê a galera um vendo... A família inteira na ferragem, um vendo o outro morrer. Bebê em Parabrisa. Isso diminuiu muito com a cadeirinha. A cadeirinha preveniu muito a morte de bebê, né? Sim. Acidente de veículo e violência contra crianças abaixo de 3, 4 anos é um negócio que mexe bastante. Mas tu não fez a prova querendo essa profissão? Querendo. Tinha vocação, sempre tive vocação de ser policial. Inclusive, antes da civil, eu tinha feito o CFO. Eu tinha feito o negócio da CFO, mesmo formado em Direito e tal, fazendo mestrado. Eu cheguei a me inscrever lá na Polícia Militar. Sempre tive vocação. E a economia entra onde nas tuas vocações? Todas as decisões que as pessoas fazem na vida são decisões econômicas, não é isso? Eu digo, tu estudou pra ser perito e estuda muita economia. É isso. Eu não estudei pra ser perito. Eu fiz o concurso e passei e sobrou, inclusive, vaga pra vários lugares. Sistematicamente sobra vaga porque é um concurso difícil que não chega lá e teve concurso da PM agora que tinha a pergunta lá qual era o primeiro trânsito com pênis, não é isso? Que ganhou o Grêmio. Você viu isso? Teve isso na Bahia. Tipo, meu concurso não foi assim. Meu concurso caiu cobol, não é isso? Integral dupla. Aí é muito difícil uma pessoa sentar pra estudar pra aprender a integrar o dupla de cara. Isso você sabe ou não sabe, não é isso ou não? Eu sou de uma época que o concurso era real. Caía a matéria lá, não caía quem foi o primeiro trânsito, isso ia ganhar o Grêmio, né? Inclusive, eu nem sabia, bicho. Você tá zoando isso aí. Não, caiu isso na prova da PM. O primeiro trânsito ia ganhar o Grêmio? Rapaz, os caras... Na PM? Na prova da PM. É esse tipo de policial que o pessoal tá querendo. Inclusive, os caras, não, queremos anular a questão. Era pra anular o concurso e a empresa que fez devolver o dinheiro em dobro e responder por improbidade, bicho. Uma empresa que faz uma questão dessa vai fazer a prova inteira enviesada. E o pior é que o Enem foi assim. O Enem de Bolsonaro manteve o PIN. As questões que a maioria das pessoas acertavam valiam mais do que as outras. Você chega lá e perguntar quem era o... Se você perguntar quanto é um entrega dupla e perguntar quem foi o trânsito do Grêmio e quem vai acertar... A maioria das pessoas vai acertar qual. A questão que vai valer mais é essa. Aí os caras chegam lá que trabalhavam no MEC e na época se retavam comigo e me bloqueavam. Os bolsonaristas diziam não, esse é um comunista descarado e tal, não sei o que. Não é isso não. Não existe... Se eu tiver que resumir nossa conversa aqui em uma frase. Não existe saída política. Não existe voto. Não existe saída política em estado de exceção. Isso já foi demonstrado há mais de 70 anos por uma disciplina chamada Public Choice Theory. Beleza? O Public Choice demonstra que em um estado de exceção só existem duas alternativas. Você votar com o pé ou com arma. Você vai pegar a arma lá se organizar e fazer uma guerra que você provavelmente vai morrer e matar uma gente ou você pode sem violência nenhuma simplesmente pegar o seu dinheirinho e parar de colaborar com aquilo. Certo? Qual é o mais fácil? É o que o Olavo falava, né? Você não vai lutar contra o sistema. Você vai simplesmente fingir que ele não existe. É mais fácil para o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Eu não estou dizendo que você tem que mudar do Brasil. Se ninguém souber que você tem Bitcoin fora do seu círculo de relacionamento você vai estar blindado contra a destruição financeira do país. Quem tem Bitcoin hoje na Argentina, na Venezuela, na Incuba vive como rei. Você pode querer sair daqui por outros motivos. Não pela destruição financeira do país. Inclusive a destruição financeira do país se você tiver renda em moeda forte você vai viver muito melhor ainda com o país destruído, não é isso? Então é bom ter dólar também. Bitcoin e dólar. Mas você pode trocar o Bitcoin por dólar sintético a qualquer momento. A inflação do dólar... Tendo Bitcoin você potencialmente tem dólar ao menos. A inflação do dólar tem sido maior do que a do real nos últimos anos. E você não sente isso. A inflação que eu estou falando é o aumento da base monetária. Tem criado mais dólares do que... Inclusive o dólar está deixando de ser reserva mundial porque eles não estão honrando nem depósito de países como eles se expropriaram ilegalmente sem decisão nenhuma legal. o patrimônio dos russos e do governo russo nos Estados Unidos. Você acha que os países vão confiar em deixar dólar nos Estados Unidos agora? Complicado. Se a Rússia que tem 5 mil bombas atômicas a conta bancária dela não vale nada você tem quantas bombas atômicas? Vai valer o seu depósito lá? É isso. Você acha que esses ditadores esses caras desses países aí podem dizer que eu posso ser o próximo? Eles podem inventar que o Brasil está destruindo a Amazônia e despropriar o patrimônio dos brasileiros, não é isso? De qualquer um que faça parte do governo brasileiro. Então o dólar hoje ainda tem força por causa do efeito rede da teoria do milkshake quem quiser pesquisar o milkshake teoria porque mesmo os Estados Unidos não demandando mais dólares o resto do mundo continua demandando dólares porque o comércio exterior ou a dívida externa de vários países são em dólar mas é uma questão de tempo Vai ser a última moeda fiduciária a acabar? Eu acredito que em nosso tempo de vida o dólar não vai ser mais relevante a única chance do dólar sobreviver a nosso tempo de vida de nossa geração é eles expropriarem todos os bitcoins custódia lá institucional e lastrarem o dólar e o bitcoin eles não podem ter uma meia vida de mais uma ou duas gerações não é isso? como eles fizeram com ouro Quantos por cento tu acredita que a pessoa tem que comprar de bitcoin porque eu recebo meu salário em real? O que eu faço? Eu preciso viver na sociedade que usa real Depende Depende O ideal depende de sua necessidade Eu não sei se você tem filho do seu objetivo de quando é que você quer ser dinheiro Existem pessoas que o ideal é 300% em bitcoin você se endividar e comprar muito mais bitcoin do que você tem Vamos dizer que um cara que tem uma renda crescente que tem uma perspectiva de aumentar a renda 10 vezes e vive na casa dos pais Um cara desse vale a pena ele se endividar para comprar bitcoin se ele conseguir dívida barata maravilhoso Se ele conseguir financiar o imóvel dos pais é um preço baratíssimo que vai economizar imposto de morte economizar com um advogado economizar com uma sede briga e tudo mais Maravilhoso É ruim para o cara obter dinheiro a 10% ao ano que se consegue financiamento imobiliário a 10% ao ano metade da inflação real do real para comprar bitcoin ele pode valer a pena para ele alavancar muito mais do que o patrimônio que ele tem e tem pessoas que não vale a pena alavancar Vamos dizer que você seja independente financeiramente Independência financeira normalmente é definida por 300 vezes você ter em investimentos líquidos 300 vezes o valor do seu consumo mensal Isso não vale mais porque não existe mais yield não existe mais investimento Mas vamos dizer que você fosse independente financeiramente que você já tem mais dinheiro na vida do que você vai precisar Nesse caso você não precisa ganhar riqueza você tem que ter estabilidade se proteger fazer hedge num caso desse seria razoável você ter um terço ou um quarto de sintético de dólar de sintético de ouro ter alguma coisa em ouro físico em dólar físico você pode ter arte por exemplo arte é uma coisa que sempre performou a questão é que a única coisa que nunca performou com a população diminuindo são imóveis a única coisa que nunca performou com o Estado colapsando com a razão fiscal são imóveis e o Brasil continua concentrando a maioria dos seus investimentos em imóveis a população do Brasil se estuplicou durante todos os séculos durante 6 séculos durante 5 séculos é por isso que os imóveis sempre valorizaram a população do Brasil nos próximos 20, 30, 40 anos vai diminuir ou vai aumentar? diminuir tem mais gente com minha idade do que com 4 anos do que com 0 anos nesse ano na Bahia nasceu menos gente desde que eu nasci não é proporcional não em números absolutos não é isso? a população do Brasil vai começar a diminuir essa década daqui a 10 anos vai ter muito mais idoso do que criança daqui a 20, 30 anos vai ter talvez entre 5 e 10 vezes mais idoso do que criança então essa loucura imobiliária de ficar construindo prédio, prédio, prédio vai ficar tudo vazio daqui a um tempo a tendência inclusive é a população de Salvador já diminuiu a população da maioria das cidades esse novo censo já diminuiu da maioria das capitais do Nordeste alguns diminuiu mais do que 14% a população de Salvador diminuiu quase 10% dos últimos censo pra esse a tendência inclusive é a interiorização com a internet o bico o negócio de telepresencial e tal a gente poderia ter feito isso aqui inclusive fisicamente o cara me vendo não é isso? é de minha casa com várias câmaras e tal não é isso? não é isso ou não